Vamos resumir o tema tributação? Olha só, caderneta de poupança, LCI, LCA, CRA, CRI e debêntures incentivadas são títulos que apresentam isenção de imposto de renda para pessoa física, pessoa jurídica, pagará sempre de acordo com o prazo de permanência, de acordo com a tabela regressiva. Ano com observação se dá para debênture incentivada, que é um título de longo prazo e, portanto, o investidor sempre vai pagar 15%. Falando de outros produtos de renda fixa, como CDB, títulos públicos federais, letra financeira, esses produtos o investidor, tanto PF quanto PJ, vai pagar imposto de renda de acordo com a tabela regressiva de IR. E no mercado de ações, o investidor pagará duas alíquotas possíveis, sendo 20% para a operação day trade e 15% para a operação que tem um prazo superior a um dia. Nesse vídeo eu resumi tudo o que você precisa saber sobre tributação. A gente se vê no próximo. Tchau! A gente se vê no próximo.